A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O melhor era fingir que não é nada connosco O melhor era dizer que nunca mais há remédio Para a sífilis, para o tédio Para o ócio e a pobreza Era melhor Com certeza Oh caralho, oh caralho Já é tempo de aprender Quanto custa a vida inteira A comer e a beber E a viver dessa maneira Já é tempo de dizer Que a fome tem outro nome Que viver já é ter fome Oh caralho, oh caralho Oh caralho E aí E aí E aí Tchau, tchau.